Muito bem, meus queridos, Volpão falando aqui, tudo bem com vocês? Então, abriu ou não abriu em abril? Que ridículo isso! Mas, pô, situação complicada, né? Situação complicada, tá todo mundo muito confuso com essa questão aí de abriu ou não abriu, se tem distanciamento, se tem quarentena, se tem isolamento, se é isolamento, se é distanciamento, se é quarentena, se não é, enfim, todo mundo muito confuso, uma infinidade de informações circulando, a nossa imprensa, que todo mundo sabe que imprensa vive de tragédia, né? Sempre foi assim, notícia ruim vende muito mais que notícia boa, então, muitas vezes é difícil você encontrar notícias boas a respeito de tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? Nessa situação aí, com relação a esses eventos aí relacionados à pandemia mundial, né? A pandemia mundial foi boa, uma hipérbole, né? Mas tudo bem. Enfim, eu tenho feito meus treinos normalmente na rua, finalmente meu joelho voltou a funcionar, beleza? Completamente sem nenhum tipo de dor, apenas sinto que eu perdi um pouco de massa muscular, né? Pelo fato de não estar indo a uma montanha como eu tinha, como eu estava fazendo nos últimos meses e vou continuar não indo enquanto as montanhas estiverem fechadas. Para quem não sabe, já falei em vídeos anteriores, as trilhas de acesso às montanhas como, por exemplo, a Nhangava, Pão de Ló, Tucumca, Mapuã, Pico Paraná, Caratuba, Arassatuba, Morro dos Perdidos, que está tudo fechado. Então, eu acho importante respeitar isso aí, entende? Eu sei que tem gente que está indo, mas é importante respeitar esse distanciamento social, afinal de contas, essa é a orientação, né? Eu acredito mais nessa questão do distanciamento, acredito que o distanciamento já é suficiente para a gente conter um pouco disso tudo que está acontecendo, em vez do isolamento total, do lockdown, né? De fechar tudo e parar tudo, né? Acho que do jeito que está, a gente vai conseguir superar isso aí e evitar aglomerações, né? Então, pô, se está indo pedalar, se está indo correr, tenta fazer isso sozinho, no máximo com mais uma pessoa, evitar aglomeração, evitar pedalar em pelotão, evitar correr de galera, nas trilhas, por mais que você vá sozinho, você vai encontrar mais pessoas, imagine se está aberta uma trilha, como por exemplo, nesse feriado agora, né? De Semana Santa, Sexta-feira Santa, Sábado e Domingo de Páscoa, normalmente as montanhas ficam muito lotadas, né? A galera gosta de acampar e tal, então imagine, rola essa aglomeração, não seria legal, que bom que está fechado, até é bom para dar um tempo mesmo, né? A gente está vendo diversas situações acontecendo no planeta, pô, os rios mais limpos, o ar menos poluído, enfim, devido à menor circulação de pessoas. Então, esse tempinho, essas férias para o planeta está sendo bom, e para a gente também, que a gente pode repensar várias coisas das nossas vidas, né? Eu tenho repensado bastante também, mas pelo menos aqui, na cidade, a gente pode fazer o nosso exercício, né? Posso dar minha pedaladinha, domingo vou sair para um pedal, vou mostrar para vocês no próximo vídeo, e aí está tudo certo, tá bom? Abriu ou não abriu? Não sabemos, mas o importante é que você pratique o seu esporte, que você viva com responsabilidade, né? Se puder ficar em casa, fique, se não puder, se precisar sair para qualquer motivo que seja, saia com consciência, com responsabilidade, evitando aglomeração e tudo mais, que você, só de fazer isso, você já está ajudando bastante, né? Sem ficar cagando rega para ninguém, né? Sem ficar cagando rega para ninguém, se achando o santo, se achando o bonzinho, só porque fica em casa, porque tem muita gente que não pode ficar. Mas também sem meter o louco, sem meter o louco, porque aí você está sendo bastante irresponsável, está cansando só em você mesmo, e aí, puta, você vai perder o respeito de muita gente aí, e você não vai estar fazendo uma coisa legal. Combinado? É um papo rápido, e aí vocês me digam se vocês estão treinando ou não estão treinando, eu estou fazendo minhas corridas, vou fazer meu pedalzinho, sim, os primeiros 10 dias disso tudo que aconteceu, eu fiz os treinos de rolo, fiz treinos em casa. Depois disso, quando as coisas começaram a ficar mais claras, a gente começou a ter acesso a mais informação, não essa informação que a imprensa passa para nós, a grande massa, mas quando você busca os dados oficiais, quando você busca mídias isentas, nem puxando para um lado, nem puxando para o outro, porque se tem um lado que vê tragédia em tudo, tem um lado que parece que está torcendo para o vírus, acho impressionante isso, cara. Então, a galera politizando toda essa questão do que está acontecendo, e essa não é a ideia, cara, sabe? Vamos ter bom senso, como sempre. Combinado? Vamos lá, o próximo vídeo aí vai ter, falando um pouquinho dessa questão dos treinamentos que eu estou fazendo, mostrando coisas legais para vocês. Um forte abraço, tchau.